Olá pessoal, bem-vindo a mais um Raio X Bom Barco. Hoje vou mostrar para vocês as principais características dessa lancha aqui, a Triton 500 Fly. É uma lancha com Fly de 50 pés fabricada pelo estaleiro lá de Curitiba, marcada aqui por esse grande janela lateral espelhada e um design também esportivo. Vamos conferir todas as características dessa lancha. Vamos começar aqui pela polpa, então. Essa plataforma de polpa no total tem 2,20m aqui. É uma plataforma submergível, né? Então a gente tem uma piscininha lateral aqui. Ela sobe, no acionamento do botão aqui, tem a integração já dessa área. E a gente consegue usar um espaço gourmet aqui, com um cockpit, uma pia, um apoio para o churrasquinho, o acesso à proa por espaçadiço lateral e aqui o acesso ao cockpit. Então aqui, pessoal, com acesso ao botão ali, eletronicamente a gente abre o acesso ao porão e dá acesso aqui. Essa é a casa de máquinas, então, com dois IPS 600, esse barco aqui. E você vê, ó, tem todo esse espaço e o acabamento, esse tratamento acústico e todo o espaço aí que você precisa para fazer a manutenção. Bom, aqui é a parte de integração entre o interno e o externo, né? É um sofá em L aqui na Praça de Popa. A gente consegue colocar uma mesa aqui para ficar uma área de refeição. E também a gente rebate essa parte do encosto, fica um grande solarium ali para banho de sol. E embaixo dessa parte toda a gente tem paiol também. Então quando a gente abre essa porta, integra toda a parte interna e externa desse barco. Tem uma geladeirinha ali. E mais para frente aqui, o acesso ao fly. Sobe essa escada e a gente consegue, então, ter acesso ao fly. Vamos conhecer o fly agora. Aqui a gente tem um grande solarium atrás, na parte da popa. E um sofá em L aqui que acompanha aqui o banco de piloto para duas pessoas. Um apoio aqui com uma geleira e uma pia. E também uns paiol aqui embaixo, uma geladeira embaixo desses bancos aqui. E aí o posto do piloto é esse, né? A gente também consegue levantar aqui para pilotar em pé. E os celógios, botueira, aqui como deve ser. Vamos navegar agora daqui de cima. Então abrindo essa porta aqui, a gente tem acesso ao cockpit. Totalmente integrado aqui em parte externa e a parte interna, né? Aqui desse lado a gente tem um sofá, uma mesa de jantar ali e a área gourmet aqui do meu lado esquerdo. Logo na entrada é uma geladeira, a televisão aqui, essa bancada, né? A pia, o forno eletrônico, fogão eletrônico, a parte dos armários com micro-ondas aqui. Bacana, então você pode fechar essa parte aqui, ó. Você tem uma bancadona aqui. Mais para frente, essa outra área de refeição, com uma mesa retrátil e duas cadeiras. E essa parte aqui também toda aberta, então toda iluminada. Essa iluminação indireta de luz LED, né? E luz direta também. Uma cristaleira ali para fazer, para completar esse espaço aí da área de lazer do cockpit. Gente, então aqui é o posto de comando, olha só. Você pode estar sentado aqui em uma área mais confortável. Um destaque aqui é essa área em vidra assada, né? Então a gente tem o para-brisa central, essa janela aqui lateral, do outro lado se repete igual, né? Parece que é toda aberta por vidro mesmo, toda essa parte coberta por vidro, né? E aí você consegue abaixar essas travas aqui, desce esse vidro para você manobrar, colocar a cabeça para fora ali e ventilar também dos dois lados. Aqui, essa parte de acabamento é toda feita em couro no painel. Nesse caso é um glass cockpit da Volvo, então a gente não tem relógio. Mas é um painelzão aqui grande, espaçoso também. As botoeiras aqui, o acelerador e o IPS aqui para a gente manobrar a Triton 500 Flyer. Bom, então com a trena na mão aqui a gente vai conhecer agora a parte da cabine. Olha, isso aqui é o acesso. Essa escada de treca aqui já vem de fábrica. Um acesso bem bacana, bem confortável, largo, né? A altura aqui é 1,90m. E nessa área a gente usa toda a iluminação aqui do vidro frontal, da janela frontal, que entra nessa parte aqui. Então essa área, ela separa as duas cabines com duas camas de solteiro, uma em cada cabine, que pode ser transformada também em cama de casal. É uma boa iluminação em todo o barco e ventilação, né? Mais para frente a gente tem um banheiro aqui do meu lado esquerdo, que atende ali os dois... O banheiro completo, né? Que atende os dois quartos. E agora vamos conhecer então a cabine principal, a suíte. Então vocês que estão acompanhando aí o raio-x bombarco, as lances triton, vão acompanhando também a evolução da marca, né? Cada vez mais se preocupando com os detalhes aí no acabamento. Então todo estofado, madeira... Bom, essa aqui é a suíte master, com uma cama aí de casal. Na proa, né? Há vários armários, uma iluminação em toda a lateral aqui no costado, uma gaiuta aqui em cima. Tem um detalhe aqui que a gente fecha também, ó, e acaba escondendo a gaiuta. Os armários e o banheiro ali na frente, um banheiro espaçoso. Então aí agora a gente vai conhecer a proa aqui, ó. Bom, a gente tem um grande solário também nessa proa. Alguns pegadores para dar mais segurança, né? Com porta-copos aqui. A janela do quarto, da cabine aqui, fica aqui nessa frente. Uma área para a gente manipular a âncora aqui, um paiol. Nesse caso eu tenho uma âncora elétrica. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um raio-x bombarco. Mais informações e outras lanchas. Acesse o site www.bombarco.com.br Te vejo aqui no mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.